O nome dele é FC Chase O rei dos lançamentos já está perto de você Então escuta a sequência O rei dos lançamentos já está perto de você Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso que eu não gosteis de uma vez Vai que vai que vai que vai que vai Dicando, ligando, ligando Dicando, ligando Peguei você dançando com a melhor Aqui é a música UFC James O pancadão dos lançamentos Pancadão dos lançamentos Pancadão dos lançamentos Tô dando a bunda Por que eu te fale que eu não presto Fico noz e sem massagem Meu nome tu conhece Sobrenome sacanagem Luciano C10 O Moral de Teresina P.O.I A morena tem que dar A loirinha tem que dar Então ruiva vem pra cá Então pode se soltar Tô dando, tô, 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 tô Tô dando, tô, tô, tô Quando a bunda voar Quando eu vi essa morena Confesso me apaixonei Quando eu vi essa loirinha Confesso me apaixonei Quando eu vi essa uibinha Confesso me apaixonei Pra deixar o clima gostoso Tô dando, tê, 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 t Essa é a seleção de reggae remix do FC James, mês de abril de 2018.